Opa! E aí, é bom? Bom, estamos aqui novamente com a série de Naruto. E bom, caso você não tenha visto o último episódio, basicamente a gente conseguiu liberar aqui a nossa forma Max da Biju, né? Deixa eu ativar ela aqui, ó. É, não consigo ativar, na verdade, infelizmente. Mas bom, basicamente a gente liberou a forma final do Shukaku, né? No caso, modo besta. Mas ok, né? A gente liberou essa forma aí, mas sinceramente eu acho que ela não é muito forte. Sinceramente eu prefiro o meu Suzano ou ainda. Eu tentei explorar esse lado de Biju aqui, mas pelo visto não é tão forte quanto eu pensava. Compensa muito mais você ficar com o Suzano e com a espada dele, né? Então nesse episódio aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiramente tirar a Biju e vamos fazer outra coisa aqui que é pegar o Rinnegan. Eu acho que a gente já tem tudo aqui pra pegar o Rinnegan, então vai ser bem simples. Mas é isso, então. Vamos começar o episódio aqui logo então, né? Primeiramente vamos até a Vila da Folha pra gente resetar a nossa Biju. A gente tem que voltar lá e falar com o Minato. Ó, a Vila da Folha eu acho que fica pra esse lado aqui. Calma, o que é aquilo ali? Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza, bem simples. Perto da Biju aqui. Meu Deus, de novo, cara. Eu sempre tô andando nesse C3, cara. Meu Deus. Ó, aproveitando que a gente tá perto de Konoha aqui, vamos até o Tsutsuki aqui. Eu acho que ele fica onde? Deixa eu ver, eu acho que é pra esse lado aqui, né? E bom, por que eu quero vir aqui? Basicamente eu vou testar um negócio aqui que um cara comentou no último vídeo. Eu não lembro o nome do cara exatamente, mas eu acho que era Felipe, alguma coisa assim. E ele comentou que o Tsutsuki tá dando bastante XP. Eu nem lembro o quanto de XP eu coloquei pra ele dropar, mas vamos fazer o teste aqui pra ver. Ó, a gente pode derrotar ele aqui com o Ashuriken de Kamui mesmo, não tem problema. Aí derrotei. É, tá dando bastante XP mesmo, viu? Deixa eu ver. É, tá dando uma quantia considerável, mas eu acho que se pá o Hashirama é melhor ainda, né? Cadê? Eu preciso ir até o Hashirama. Daí eu consigo ver direitinho. Ó, vamos vir aqui no Hashirama. Deixa eu testar o Suzano. E vamos ver aqui, ó. É, eu acho que é a mesma quantia, na verdade, mano. É, pô. Epa, matei meu bicho. É a mesma quantia. Os dois tão dando a mesma coisa quase. E opa, deixa eu aproveitar aqui que o Hashirama dropou item, né? Ah, mas se bem que ele tá dropando coisa que eu nem preciso mais. Então, só ignora, né? Mas ok, vamos ali no Minato rapidão. Vamos tirar a biju. Mas antes de tirar a biju aqui, deixa eu mostrar ela pra vocês, né? Uma última despedida. Bora ativar o modo besta aqui. Aí, ó, beleza. Eu acabei de lembrar uma coisa também que eu comentei no último vídeo sobre esse bug aqui, né? Que no caso você fica na costa do Shukaku aparecendo, né? Eu vi que muita gente tava comentando que realmente é assim. Por conta que o Gaara fica assim no anime e tal. E sim, eu tô ligado lá que ele fica no anime por conta do Shukaku possuir ele, né? Daí ele fica parado, dormindo aqui em cima do Shukaku. Mas aqui no mod eu acho que realmente é um bug por conta que outras bijus também ficam. Tipo, não faz sentido, tá ligado? E é legal se a gente ficasse em cima quando a gente ficasse descontrolado, tá ligado? No caso dessa forma aqui final, descontrolada. Daí a gente fica aqui meio que dormindo em cima, né? Mas eu acho que não faz muito sentido quando você tá controlado a biju. Ela, tipo, literalmente... Ela é pra você virar a biju, né? No caso, pelo menos um... É tipo um Suzano, tá ligado? Mas realmente fica bem aparente, né? Daí fica meio estranho. É, aqui ó. A gente conseguiu derrotar um Kakashi de quanto de vida? Nem lembro quanto de vida ele tem. Até que a biju não é tão ruim, mas comparado a Suzano não compensa. É, com certeza não compensa, ó. Ela dá 250 de dano no M1. Não compensa nem um pouco, mano. Tá, vamos sair da transformação aqui. E o ruim é que a gente vai perder nosso estilo areia, né? Eu acho. A estoca do Minato aqui. Deixa eu falar com ele. Desejo desfazer o seu elemento. Shukaku. E ok. Eu acho que eu não perdi o estilo areia, não, mano. Ah, na verdade eu tenho que, né, completar isso aqui antes. Deixa eu ver se eu já tenho XP aqui. Calma, é quanto de... Calma, é quanto? Tá, calma aí. Deixa eu ver aqui de novo. Ah, tá. Eu tinha visto a missão errada. A gente tem que pegar uma Damantini Change de novo. E NGXP de 250. Eu acho que de 250 eu tenho, né? Deixa eu ver. Ah, na verdade eu não tenho. Ferrou, mano. Bora ir lá no Minato da Vila ali, então. Eu vou ter que matar ele algumas vezes pra dropar o pergaminho de Damantini, né? Ó, chegamos aqui no Minato. Deixa eu ativar o Suzano de novo. E vou matar ele com a... O Shuriken de Kamui mesmo. Que não importa. É drop, então não tem problema nenhum. Nossa, eu peguei o Fly Thunder God. Nem ferrando, cara. Eu tô com sorte pra pegar o pergaminho que eu não preciso, né? Olha que legal. Deixa eu ver se eu peguei agora um diferente. Tá, não. Não peguei. Peguei mais dois aqui. Aí, eu peguei o Damantini já. Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui, ó. Tá, eu vou pegar o dia do Damantini só e o resto eu vou deixar aí. O resto aqui eu vou pegar também. E eu vou colocar na bolsa. Agora a gente tem que voltar lá pra Vila da Areia, né? E eu tenho que ver qual que é a missão de 250 aqui que eu não lembro, não. Eu acho que talvez a missão de 250 seja a de rank C ou, na real, B, né? Ó, deixa eu ver aqui. Tá, não é a missão de rank C. É a missão de rank B mesmo, eu acho. Vamos lá pros Condelige do Orochimaru? Ah, não. Tem que ser o da Katsuki, na verdade. Calma aí. Missão de rank B. Aqui a Katsuki. Beleza, estamos chegando aqui na Katsuki. Deixa eu pousar aqui. E beleza, já completou. Deixa eu dar TP ali pelo Hirai Shin. Aí, beleza. E vamos dormir aqui, né? E ok, vamos ali completar a missão Rapidex. E eu espero que seja a missão de rank B mesmo, mano. Vamos completar a missão. Ih, cadê? É a rank B mesmo. Nossa, eu peguei a aprovação de unir aqui. Tá, completou a missão do Shukaku aqui. Então acho que a gente só tem que ir lá no Minato completar, né? Aqui não é o Minato. Completa. E tá, agora a gente não é mais o Jinchuriki do Shukaku. Deixa eu ver aqui. Informações de Biju. Tá, não tem nenhuma selada em ninguém. Então agora... É, eu não perdi aqui, então... O Jutsu de Areia, pelo menos. Perfeito, então, né? Ok, então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ali pegar o Rinnegan. E bom, vou aproveitar e passar um tutorial aqui de como pega o Rinnegan, né? Porque eu vi que tem bastante gente que ainda tá pensando que é só tomar o negócio ali, o novo drop, né? No caso, esse negócio aqui, ó. Célula do Hashirama. E bom, agora você não tem que tomar isso pra liberar. Eu removi a carne de Zetsu, então você tem que fazer uma quest. Então a partir de agora você tem que derrotar o Hashirama até pegar esse frasco aqui, que no caso é célula de Hashirama. E basicamente você não tem que tomar isso aqui pra liberar o Rinnegan, tá? Tu tem que fazer a quest do Orochimaru. Só avisando aí, beleza? E tá, vamos ali no Orochimaru rapidão. A gente só tem que descer aqui. A gente vem aqui, fala com o Orochimaru, fala que vim em busca de outra coisa. E beleza. A gente aceita a quest dele aqui. A gente tem que pegar o quê? Um... Um Sharingan, né? Mas eu acho que eu já tenho o Sharingan aqui esse pá, deixa eu ver. Sharingan... É, já tenho. Cadê? Será que tá contando o Sharingan daqui ou tem que ser o do Toby? Não sei. Deixa eu dropar aí e pegar de novo. Putz, eu tô achando que tem que ser o do Toby, viu? Vamos ali no Obito rapidão então? Mas calma, deixa eu fazer um teste antes. Acho que a data desse negócio não tá mudada, né? No caso do NBT lá, sei lá o quê. Deixa eu tentar quitar do mapa e voltar. Tá, eu quitei do mapa aqui e voltei e pelo visto não resolveu não. Tá, então a gente vai ter que ir lá no Obito mesmo. Então bora preparar aqui, vamos lá pro Obito. Eu espero que seja o Sharingan do Obito que eu tenho colocado, cara, mas se não me engano é. Ó, vamos vir aqui, ativar o Susano logo. Deixa eu acertar o Shurikin aqui nele. Nossa, eu espero que agora vai demorar pra dropar esse negócio, né? Putz, já tô até vendo, mano. Calma, deixa eu fazer um teste aqui também. Vamos testar o do Madara ali, né? Eu acho que esses últimos dois que eu tinha eram do Itachi. Não lembro se do Itachi é diferente ou não. Então vamos testar aqui o do Madara. Ó, vamos vir aqui, mata ele. Ahn, dropou um Sharingan? É, dropou um Sharingan, deixa eu ver. É, não sei agora. Não contou aqui na Quest. Hum, Sharingan. Ué, mano, que estranho, cara. Era pra estar contando, esse é o problema. Será que tá bugado? Porque uma vez já bugou comigo também. Deixa eu tentar colocar aqui no meu olho. Deixa eu dar uma batida aqui no... No olho... No olho Itachi, não, no Madara. Eu vou fazer ele me matar aqui. Tá, não contou também, pelo visto. É, realmente, cara, que estranho. Se não me engano, o Sharingan do Madara é o mesmo do... Que o... Do Obito, pô. Deixa eu tentar ver uma coisa aqui. Se for que eu vou ter que entrar no criativo rapidão aqui pra testar isso aí, viu? Eu quero ver qual que é o Sharingan que tá na Quest do Orochimaru. Na Quest que eu fiz era pra ser o do Obito e do Madara. No caso, qualquer Sharingan com o nome Sharingan, né? Não sei o porquê que tá dando errado. É, infelizmente eu vou ter que entrar aqui no criativo rapidão, ó. Vamos startar o mundo em LAN. Vamos dar uma testada nessa Quest aí que eu tô achando que tá bugada, viu? Porque aqui não faz sentido tá bugada, ó. Vamos ver aqui. Quests. Orochimaru. Sharingan. Eu vou copiar esse Sharingan aqui pra ver se tá completando a Quest, pelo menos. Completou, será? Ah, completou. Agora qual Sharingan é esse, mano? É isso que eu quero saber. Ah, não sei, cara. Eu vou tentar matar o Obito, vai. Ó, vou excluir os Sharingans que eu tinha ali. Entrar aqui no sobrevivência de novo. E vou tentar matar o Obito. É isso. Bora tentar ficar derrotando o Obito ali. Se eu pegar o Sharingan e completar a Quest, quer dizer que é o dele, né? Deixa eu ver aqui se... Saiu o Sharingan, beleza. É, então vamos ali no Obito mesmo. Ó, vou equipar o Mangekyou aqui mesmo. Vou usar o Susanoo logo. Nossa, pior que o Obito vai demorar 300 anos pra derrotar o Sharingan, né? Eu lembro do episódio que eu peguei o Sharingan, mano. Eu tive que derrotar muitas vezes pra pegar. Uh, beleza. Peguei o Sharingan. Mas e aí, vai completar ou não, mano? Ah, completou, mano. Beleza. Tem que ser o Sharingan do Obito mesmo. Não sei o porquê tá fazendo isso, mas realmente tem que ser o Sharingan do Obito. Então, resumindo, tu tem que pegar o Sharingan do Obito aqui, caso os outros Sharingan não estejam completando. Não sei o porquê tá acontecendo isso, sinceramente. Mas na próxima atualização do mapa, eu aproveito e dou uma ajustada nisso aí. No caso, vou copiar o Sharingan do Obito e colocar nos outros mobs ali. Mas tá, o importante é que a gente completou a missão, né? Resumindo, agora a gente vai conseguir pegar aqui o Rinegan. Vamos ali entregar pro Otimaro, então. Ó, vem cá, vamos lá. Completo com o Otimaro. E beleza. Fala com ele de novo. Resultado. Sim. Ok. E... Completou? Ah, tem que entregar o Mangekyou Eterno. Entrega pra ele. E peguei. Beleza. Agora a gente tem aqui o Rinegan, mano. Vamos equipar o Rinegan aqui, então. Ih, belezinha, mano. Nossa, eu já usei o... Esqueci o nome desse negócio. Deixa eu ver o que é. Ó, o Might Push. Beleza. É daqui, o Otimaro. Mas beleza, então. Agora, basicamente, a gente já tem o Rinegan liberado aqui, né? Vou aproveitar também e vou upar aqui esse Jutsu. Deixa eu ver. Esse aqui que a gente vai precisar pra, sei lá, as Bijus, né? Eu imagino que sim. Então, vamos tentar formar um pouquinho de XP ali. Não sei se eu uso a estratégia daquele cara lá, mano. Acho que talvez sim, né? Vamos usar aquela estratégia ali de derrotar o Tsuki, vai? Ó, tem um Momoshiki aqui. Eu vou derrotar ele mesmo. Só deixa equipar meu Sharingan de novo. Ih, ok. Vamos ativar o Suzano. É, considerando que a gente tava pegando bem rápido aqui, viu? Realmente uma estratégia bem boa isso aí, viu? Caraca. Pior que eu nem lembro o quanto de XP eu coloquei pra esses bichos dropar, não, mano. Mas, pelo visto, eu acho que deve ser um... O quê? Uns cento e pouquinhos, talvez? Sei lá. Tá, mas o importante é que a gente já pegou o suficiente aqui, né? Já dá pra mim pegar lá o 1000 XP. Só deixa eu voltar pra minha vila, então. Caso pra esse lado. Então, pra esse lado aqui. Beleza. Bora dormir também, né? Perfeito, agora vamos ali falar com o treinador, então. Deixa eu também já pegar aqui o equipar o Hinegan e equipar o Jutsuki que a gente precisa aqui, no caso. É o Nine Pantam Dragons aqui, né? Deixa eu falar com ele aqui. Pegar, converter XP. Não, calma. Na verdade, tem que pegar o negócio de XP. Cadê? Aqui. Reward. Beleza. Basta o Shidin e XP pra coletar aqui. E vamos converter aqui agora em 1000 e ok. Vamos ver. Aí, tá em 1000 já. Então, basicamente, agora a gente consegue caçar as bijus por aí, mano. A gente vai ter que caçar de 1 a 9 pra fazer o 10 Caldas. E deixa eu aproveitar aqui e fazer outra coisa, mano. Eu nem upei o Jutsu de areia aqui, né? É, eu nem upei. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Vamos upar ele rapidão aqui. Beleza. E vamos lá pra vila da areia. No caso, vila da folha, né? Vou aqui derrotar o bichinho lá mesmo. Realmente, o XP que ele tá dropando tá compensando. Então, pode ser ele mesmo, né? Cadê o Momoshiki? Momoshiki aqui. Vou colocar um Thunder God aqui nele, né? E aí, vamos derrotar ele agora. Beleza. Eu acho que já tá bom, né? Ficou bem um pouquinho aqui. Vamos voltar lá pra vila de novo. Aí, perfeito. Um treinador. E deixa eu ver qual que é o book primeiro. Hum... Eu acho que o melhor aqui é o... De 500 ali, o terceiro. É, bora pôr o terceiro aqui, então. Deixa eu pegar já 500. Ah, já tinha um aqui. Beleza. Vamos só, então. Converter o XP. E deixa eu ver. Beleza. Vamos dar uma testada nele aqui. Ah, se eu não me engano, eu tenho que fazer isso aqui, né? E agora isso aqui. Mas ok, então. Basicamente, eu acho que é isso, né? Nesse episódio que a gente conseguiu pegar o Renegant, tirou a Bijuu. Então, eu acho que já tá bom, né? Mas, resumindo, é isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou!